Não dá mais, gente Eu não aguento mais, velho Parece que nada que eu quero Que eu almejo Parece que nada acontece, velho Parece que nada que Que eu sonho, parece que Mano, parece que nada se realiza, tá ligado? Eu desisto, velho Eu desisto Quem quiser É esse mesmo título aí Quem quiser, entra em contato comigo Porque, velho Não dá mais, mano Não dá mais Eu sei que muita gente gosta dos meus vídeos Mas assim, não consigo, velho Por mais que vocês me apoiem Por mais que... Vai dizer que vocês acreditaram Ai, não repara não, gente Eu tô meio resfriado O que me ajudou a interpretar Que eu estava chorando Na verdade, eu não sei se eu estava chorando certo Mas eu sei que esse vídeo vai ficar uma bosta Porque eu sou um bosta É assim que eu penso de mim hoje em dia, velho Eu ando tão desanimado Desmotivado da vida Que parece que tudo que eu faço Nunca vai dar certo Eu inventei de postar ontem no Facebook Hoje é quarta-feira Eu postei ontem no meu Facebook Que eu não ia mais fazer vídeo E, velho Eu ia apagar antes de dormir Mas eu acabei dormindo antes de apagar Quando eu acordei no outro dia No caso hoje de manhã Eu até fiquei com medo de apanhar De tanta gente Que falou que não era para eu parar de postar vídeo E o pessoal ficou bravo mesmo Na verdade, gente Eu nunca pensei em realmente parar de postar vídeo Porque eu sempre gostei de postar vídeo Tanto é que antes de criar um canal no YouTube Eu sempre mexi com vídeo Sempre postei vídeo Postava vídeo tocando violão Fazendo palhaçada E entre outras coisas Eu postava no meu Instagram E no meu Facebook Se você quiser me seguir no Instagram também É isso que tá aparecendo aqui na tela Eu tenho o link direto aqui na descrição Então postar vídeo é uma coisa que eu gosto de fazer Por mais que às vezes eu demore pra postar Eu nunca vou deixar de parar Eu nunca vou deixar Eu nunca vou parar de postar vídeo, gente Nunca E eu acho Quer dizer, só quando eu morrer E quem sabe dê certo algum dia, né? A gente tá chegando a 11 mil quase E tipo, eu bati 10 mil E não postei mais vídeo E a gente subiu 500 inscritos Sem eu estar postando vídeo Então esse vídeo aqui Eu sei que vai ficar meio curto E meio bosta Mas já se inscreve no canal Se você não é inscrito Se você é inscrito e gosta de mim Quer que eu nunca pare de postar vídeo Me ajude compartilhando com um amigo seu Falando assim Nossa, olha que menininho Sei lá Mostra pro amigo seu E fala alguma coisa que você goste de mim E eu quero nesse vídeo Lançar um desafio, gente Eu quero tentar bater 50 mil inscritos Até o final do ano Será que eu consigo? Eu não sei Mas eu peço a ajuda de vocês Pra que eu consiga E quando bater 50 mil Eu vou fazer alguma coisa Que vocês escolherem Então comenta aqui embaixo O que vocês querem que eu faça Se vocês querem que eu pinte o cabelo Se vocês querem que eu pinte a sobrancelha Se você quer que eu saia correndo De calcinha na rua É uma boa ideia também Posso ser preso, né? Então vai ficar por conta de vocês Comentem aqui embaixo O que vocês querem que eu faça Quando eu bater 50 mil inscritos E eu vou pedir a ajuda de vocês Pra eu conseguir bater 50 mil inscritos Então a partir de hoje Eu vou postar vídeo todas as semanas Independente de que vai ficar uma bosta Porque as vezes eu fico tão triste Que eu sou um bosta Tipo agora Eu tô triste Por que que eu tô triste? Porque a minha casa Tá toda vazando Parece que tá com incontinência urinária Nem sei se é assim que fala Quando a pessoa tá mijando Sem Conseguir controlar Mas enfim Vamos parar de enrolação E vamos direto ao ponto do vídeo Como vocês leram aqui no título É Vendo o meu canal de 10 mil inscritos Realmente Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver o meu canal É justamente isso que eu vim fazer aqui Então vamos aqui entrar no meu canal Estamos aqui no meu canal já Como o vídeo já disse Eu vou ver o meu canal E o que que eu vou ver do meu canal? Os vídeos antigos Porque assim Tenho vídeos privados no meu canal Que, mano Pelo amor de Deus É uma bosta Como eu já disse Eu já postava vídeo há muito tempo Então vamos lá Ver o meu primeiro vídeo no canal Que esse ainda assim Tá aberto pra todo mundo Quem quiser ver Tá lá Frio versus pênis E eu tava com muita saudade do frio Porque, mano É muito constrangido Eu querer usar essas minhas roupas aqui, ó Calma lá, véi Primeiramente Olha lá a blusa que eu tô usando Pra quem não sabe Eu era swag E pra quem não sabe Eu era famosinho de Facebook Eu postava uma foto Dava mil curtidas e tal Hoje em dia eu sou um bosta Olha como é que eu era, véi Esse vídeo aqui eu fiz 8 de abril de 2015 Foi o primeiro vídeo do meu canal Eu nem sabia editar direito Pra vocês terem noção Mas eu lembro que eu fiz uma cena Que ficou engraçada Fica vendo Calma aí Eu gostaria mais Se eu tivesse namoro Não, mentira Eu não ia custar Porque eu não freio Você sabe, meu amigo Como é que é, né Tipo, você vai lá no banheiro Que bosta Vamos olhar outro vídeo aqui Mano Eu tenho um vídeo aqui Que tá privado Acho que foi o segundo vídeo Do meu canal Olha que bosta O dia que caguei em Osasco Eu refiz esse vídeo Pra vocês terem noção Que é esse aqui, ó Quase me caguei em público Ao contrário do primeiro Que eu fiz Que foi assim Olha como tava horrível, mano Olha isso Olha a cara do infeliz Salve, cara Salve, rapaziada Beleza? Tô aqui com o segundo vídeo do canal E o assunto hoje Vai ser o assunto Postei dia 22 de julho de 2016 Vai fazer quase um ano Que eu tô postando um vídeo, velho Caramba Quando eu tinha 10 anos de idade Mentira A minha infância Tô puta que pariu, mano Ah, vai tomar no cu Que não dá pra ver isso aqui, não, velho Olha, e pra vocês que não sabem Eu regravei esse vídeo E é esse aqui Que eu já mostrei pra vocês Acabei de mostrar Se vocês são cegos Que vocês não lembram É esse aqui, ó Quase me caguei em público Olha a diferença, gente Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo E você... Olha o tamanho dessa espinha Ela estava participando do vídeo Como vocês já puderam ver, né Parece que ela estava falando Ao invés de ser a minha pessoa Eu estava incorporado por uma espinha Se você não é inscrito Se inscreve já De primeiro momento Aí deixa um joinha Curte aí, pá Já fiz antigamente no meu canal Mas escolhi esse vídeo Porque tava uma bosta Tava muito ruim, velho Tava mais ou menos assim E aí, rapaziada Eu vim falar hoje aqui Do dia que eu caguei Caralho, eu sou muito trouxa Mas enfim, vamos lá Ao terceiro vídeo Também tá privado no meu canal, velho Olha isso, mano Olha essa thumb Que bosta Eu botei uma perna de mulher Uma gilete A minha cara de gay Perna peluda Versus perna pelada Quem que quer ver Essas porra no YouTube Nossa Esse efeito especial foi monstro Eita porra De novo, de novo Tá Porra Gostou do meu último vídeo O vídeo de hoje Traz um assunto Que eu acho que muita gente já passou E é um assunto Eu coloquei Um papelão gigante Que eu achei lá no serviço Botei uma coberta roxa no fundo Pra cobrir a porra do meu guarda-roupa Uma bosta Que bosta Falando em desgraça Como você já viu aí na descrição do vídeo No meado de 2014 Eu precisava de manhã E como... Eu fui com... Nossa Eu tenho... Esse vídeo tem 2 minutos e 56 segundos Eu não sabia nem fazer vídeo Eu não sabia nem como falar Na frente da câmera praticamente Como todo mundo sabe De manhã É um vinho do caralho Olha pra esse copo 6 horas da manhã Fui Tomei meu banhozinho Eu já... Eu agora... Agora vou tomar um banho Um banho especial Um banho... Gostou Ah, não dá não Não dá Que bosta Que... Pô... Não Você é bicho Nossa, eu usava muito mesmo, velho Vamos a um outro vídeo Que tá privado aqui no meu canal Quando as luzes se apagam O dia que eu assisti Esse atame ficou até que bonitinho Dá até pra... Consolidar Não, eu lembro que eu demorei Pra fazer isso aqui, hein, mano Demorou Eu editava por iMovie do celular ainda Nem sabia o que era computador Quer dizer, nossa Eu falei agora como se eu vivesse Na idade da pedra, né Eu tinha um iPhone Mas não sabia o que era um computador Que burro que eu sou Pra quem não tá vendo Tá eu ali, ó No fundo Fingir que eu sou o espírito Ai, que susto Tudo bom? Tá não? Cala com nós Que eu sou o Roger Edom E tá começando Mais um vídeo Para o meu canal Puta que pariu, velho Olá Tudo bom? Se não tá Mãe com mãe Que eu sou o Roger Edom E tá começando Mais um vídeo Para o meu canal Olha a minha cara Que bosta Pra casa Porque a mãe tem um pacto Com aquela demônia Que fica conversando com ela Trocando uma amizade Porque você não sabe a melhor Você não tem noção Você não tem ideia E é a mãe do garoto Que fica batendo um papo Lá com essa demônia Mas esse garoto Já tá incomodado com isso Ele não tá conseguindo dormir Ele não está conseguindo ir bem Na escola Até que a ciência social Decide chamar a irmã desse garoto Ali a menina Começa a brigar Com a mãe Olha aqui Você Tá fazendo a Dayana Assustar o menino Assustar o garoto Você não pensa no seu filho Como é que é a da história, hein? Olha aqui Olha aqui, sua vagabunda Eu te coloquei no mundo, tá bom? Eu não vou tomar Caralho, mano Não repara Eu tô doente Eu nunca fiz um vídeo doente Mas tô fazendo Hoje Porque faz muito tempo Que eu não posto vídeo E é porque eu postei Aquele bagulho ontem No meu Facebook E todo mundo agora Tá achando que eu vou mais postar vídeo Então calma lá Então o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Por eu ter vocês na minha vida Eu não vou deixar de postar vídeo nunca Então é isso Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Que eu prometo que vai ser em breve Não vai demorar muito não Vocês vão ver Falou É nóis Tchau 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 Tchau